Fala pessoal, Déio Tambasco falando, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre um tema muito importante em todos os sentidos da sua vida. Uma pequena palavra chamada amor. Nenhum projeto vai pra frente, nenhum ministério vai pra frente, nenhuma carreira artística vai pra frente se não tiver muito amor envolvido. Você tem que ser apaixonado pelo que você faz, mas acima de tudo, você precisa ser apaixonado pelo próximo, apaixonado por pessoas. Eu estava agora na casa do Duca, meu irmão, na parte da manhã, hoje é sexta-feira, a gente teve a inauguração do Centro de Reabilitação Bispo Tide Hernandes da Renascer. Foi muito lindo, emocionante e me remeteu a toda a história que eu tive com ele. A gente conversava bastante, teve muita história envolvida, né? E depois na volta eu resolvi passar no meu irmão, a gente almoçou junto. E o Duca estava falando, a gente gosta de podcast, nós temos isso em comum, dentre tantas coisas de irmãos que temos em comum, uma delas é essa questão de gostar de ouvir podcast. Eu amo ouvir podcast. E tem um projeto que ele me mostrou, chama Projeto Humanos. Você pode procurar no seu agregador de podcast preferido, você vai achar lá, chama Humanos. E é lindo, lindo. É um podcast de storytelling. Na verdade, storytelling é a técnica usada para desenvolver as histórias que ele conta ali e tudo mais. Eu estava falando de uma moça, no capítulo que eu estava ouvindo, pausei para fazer esse vídeo, fala de uma moça de Curitiba que se converteu ao islamismo, não é? E ela se tornou muçulmana, ok? E ela contando que no dia da reversão dela, porque eles não chamam de conversão, chamam reversão, porque acreditam, pelo pouco que eu entendi, que é como se todo mundo nascesse muçulmano e acabasse se dispersando. E no momento em que você resolve se tornar muçulmano, na verdade, você está fazendo uma reversão do seu estado atual para o estado original, que é o islamismo, ok? Só para você entender um pouquinho, eu também não entendo, mas o fato que eu quero contar aqui para você é que ela fala que no momento de sua reversão, tinha muita gente, parece que foi numa mesquita em Foz do Iguaçu, e tinha muita gente lá. E ela falou assim, gente, se tivesse mil pessoas ali, eu teria recebido o abraço das mil pessoas. Eles aplaudiam, eles me abraçavam, eles fizeram festas, mulheres, com aquele... que eles fazem, eu não sei dizer, representar aqui. Mas onde eu quero chegar? Para para pensar, na última vez, que alguém aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você, na sua igreja, se você faz parte de uma, saiu do seu lugar para ir dar um abraço nessa pessoa. Então, o que acontece? Você está tão envolvido, nós estamos tão envolvidos com a nossa história de vida, com os nossos problemas e soluções, com a nossa solidão e o nosso encontro com o divino e com o próximo, mas sempre envolvendo o nosso lado, e a gente acaba deixando a história de vida do próximo de lado. Pensa que uma pessoa que está aceitando participar daquele corpo com você tem uma história, tem todo um roteiro de vida que trouxe essa pessoa para esse momento. E o que falta na gente é essa conexão. A gente não se conecta com o próximo. É uma falha. e eu estou apontando isso para que tanto eu quanto você tenhamos a oportunidade de corrigir isso na nossa vida. Não cuidando da vida do próximo, mas resolvendo a nossa questão. Sabe? É muito fácil eu falar para você de amor pelo teu projeto, se conectar com o seu projeto, com o seu propósito, mas é difícil, não é? Quando eu falo para você que o seu projeto de vida, a sua carreira e o seu ministério envolvem o próximo. Não tem como não envolver o próximo. Se você quer ser relevante, se você quer ser importante, se quer que as pessoas se importem com você, primeiro você se importa com o próximo. Você tem que ter empatia pela dor e pelo prazer das outras pessoas. O choro do irmão tem que ser o teu choro. Porque se o teu produto é uma solução, e é assim que a gente coloca, a gente gosta de falar, um empreendedor entende que o seu produto é o remédio para a dor do meio. Ok, isso é maravilhoso, muito lindo, é romântico, mas não funciona se não for verdadeiro. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live de hoje, esse Daily Cast de hoje, puxando para essa palavra, amor, para para pensar na tua vida. Eu não tenho roteiro, não tenho nada, eu estou dirigindo, resolvi colocar o celular e falar com vocês. o meu trabalho, o meu projeto de vida, o meu ministério, minha carreira, ela é voltada para o desenvolvimento humano do artista cristão. Então, se eu não proporcionar isso para você que está me assistindo, doa a quem doer, dizendo palavras de motivação, mas também palavras de exortação, com muito carinho e muito amor, é claro, eu não vou proporcionar para você esse desenvolvimento que eu me proponho a fazer. Existe a hora de passar a mão, existe a hora de motivar, mas existe a hora de alertar. E esse é o alerta que eu quero trazer para você, mas acima de tudo, você pode ter certeza que o meu coração aqui está explodindo de emoção. Quando eu vejo, eu ouvi aquela moça falando sobre aquilo, e é uma religião que eu respeito muito, embora a gente não tenha nada a ver com isso, é outra ideologia oriunda do mesmo Deus, porque os patriarcas são os mesmos, mas dispersa por um detalhe, o profeta. Não tem problema. O que eu estou querendo trazer de exemplo aqui é que muitas vezes a pessoa que não tem a ver com Cristo é mais sensata, é mais alerta e é mais ligada do que a gente que conhece a Jesus. Se eu pudesse dar uma lição de casa para você e levar essa lição de casa para mim, para a minha casa, eu iria dizer para você vai ler o sermão do monte, Mateus 5 a Mateus 7. Lê. E quando você acabar, leia de novo, só que de uma outra perspectiva, analisando outros fatos, buscando segredos que você ainda não percebeu, o oculto, o alusivo, estude de diversas formas para você poder entender tudo o que Jesus quis dizer. Porque a nossa busca aqui, nessa terra, que é um treinamento para o eterno, é ser igual a Jesus. Como Paulo diz, ser de meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então o que Paulo estava sugerindo é que nós fôssemos como Cristo. e quando ele fala de amor, ele apresenta em Coríntios 13 todas as características que você pode encontrar em Jesus. Se a gente quer aparecer com Cristo, a gente tem que buscar essas características. Então, eu espero realmente, do fundo do meu coração, que você receba essas palavras desta sexta-feira. eu vou colocar isso no ar hoje ainda, porque amanhã eu tenho algo transformador. Eu quero intercalar os assuntos com vocês, sempre puxando para os artistas cristãos, líderes e pastores, também, porque muitos artistas cristãos são líderes, e muitos líderes são pastores. Então, a gente está aqui, a gente está nesse meio, a gente tem esse meio comum. Eu sou um pastor, ok? E sou um artista, e sou cristão, e está tudo certo. Estamos juntos. Eu te vejo no Daily Cast de amanhã. Compartilhe, não só esse vídeo, mas o meu canal do YouTube e do podcast com os teus amigos, porque se isso está sendo relevante para você, se esse relacionamento que nós temos aqui, juntos, está sendo bom para você, precisa ser compartilhado com as pessoas que você ama. Está ok? Eu agradeço muito, e eu peço que você deixe também em seu comentário, até porque você pode sugerir novos temas para a gente abordar nesses dailies. Eu não quero deixar de fazer um dia sequer. Então, é muito assunto a ser tratado. Cabe o teu assunto, cabe a tua dor, cabe a tua necessidade. A gente vai abordar todos os assuntos dentro, é claro, daquilo que eu puder agregar. você pode ter certeza que eu estudo muito, estou sempre correndo atrás para poder trazer um conteúdo não só relevante, conteúdo relevante, mas conteúdo transformador. E a partir do meu exemplo de vida, das coisas que fizeram sentido para mim, conectaram e transformaram a minha vida, eu sei que eu posso, como artista que sou, desde sempre, trazer alguma coisa legal para você. Muito obrigado pela sua atenção e que Deus te abençoe infinitamente. Um beijo. Tchau, tchau.